Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos na Tua presença nesse exato momento para dizer que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é digno de honra, digno de glória, digno de louvor, que santo, santo, bendito, glorificado, exaltado seja o Seu nome, porque dependemos e precisamos 100% do Senhor, e é por isso que nesse exato momento estamos entrando na Tua presença para orar ao Deus da nossa vida, ao Deus que prepara tudo, que nos guarda, nos protege debaixo da Tua isasa e nos livra de todo o laço do passarinheiro. Assim, Senhor, como é um patinho, filhote, que depende da sua mãe para estar guiando, para estar protegendo, para estar aquecendo, assim somos a nossa vida, que dependemos e precisamos cada dia mais do Senhor, e é por isso que estamos, Senhor, nesse exato momento, orando a Ti, dependendo e confiando na Tua promessa, na Tua palavra, sabemos que não importa a circunstância, o que estamos passando, o que importa é que a última palavra é do Senhor, o que importa é que temos uma promessa que Tu nos prometeste, e não temos sorte, não dependemos da sorte, das lógicas humanas, mas dependemos da promessa, em só acreditar, em só confiar, em só machar, porque o resto o Senhor irá e o Senhor vai fazer, e é por isso que estamos aqui, nesse exato momento, clamando, buscando, reconfiando do Senhor, acreditando na Tua promessa e na Tua palavra. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado desde a nossa infância, o Senhor ter nos guardado, nos protegido. Muito obrigado, Senhor, por tudo, porque muitas das vezes damos valor ao hoje, o que estamos passando hoje, mas esquecemos que o Senhor já nos tirou de tantas dificuldades, nos mudou a nossa história, nos deu uma casa, uma família, um trabalho, uma saúde. Então, Senhor, somos gratos a Ti. Senhor, abençoa os Teus filhos. Meu Pai, guarda os Teus filhos. Pegue pela mão direita e conduza, porque, Senhor, hoje eles podem não estar entendendo, mas amanhã eles vão entender o Teu agir, os Teus planos. O Senhor vai entender o que o Senhor queria e o Senhor vai fazer na vida deles. E amanhã, hoje eles podem estar chorando, hoje eles podem estar, Senhor, falando que não aguentam, mas amanhã eles vão dizer, Santo, Santo és o Senhor, fiel é a Tua palavra, o Senhor sabe como faz, e o Senhor me colocou na terra prometida, enxugou as lágrimas, a dor, e colocou, Senhor, alegria, felicidade. Senhor, Tu és fiel na Tua palavra, e é por isso que estamos aqui, Senhor, acreditando e confiando na Tua palavra. Dá, Senhor, um dia, uma tarde, uma noite, maravilhosa para os Teus filhos, mas que eles venham descansar e continuar, confiando e esperando a Tua promessa. Que os caídos nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa hora, venham se levantar, venham sacudir a poeira, e venham continuar olhando para o alto, da onde vem o socorro, e continuar confiando na Tua promessa. Senhor, que os enfermos venham ser curados, os viciados, meu Pai, venham ser libertos, Senhor, os depressivos, os ansiosos, venham ser livres, Senhor. Vidas, lares, vida financeira, vida no lar, na família, nos filhos, no casamento, venham ser restaurados para a honra e glória do Seu nome, mas faça-se a Tua vontade e trabalha como Tu sabe trabalhar, no silêncio, ainda muito mais, mas surpreenda o Teu filho, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles venham ter um dia maravilhoso, na Tua presença, e que as redes sociais, tudo, não venha atrapalhar, de eles ouvir a Sua Palavra, a Sua Voz, porque, às vezes, dizemos que não temos tempo, mas temos tempo para muitas coisas, jamais para um celular, para um WhatsApp, um Face, um Instagram, e quando a gente vê, a gente perde tanto tempo. Então, Senhor, dá tempo para eles te buscar nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.